Música Construída na primeira metade do século XVIII por iniciativa de António José Petelho Mourão, terceiro morgado de Mateus, o projeto é atribuído ao arquiteto italiano Nicolao Nazzoni, autor da Torre dos Clérigos. De invulgar planta em U, a fachada principal impressiona pela exuberante decoração composta por frontões, pináculos e cantaria de granito, terminados por fogaréus e estatuária. Aqui no parque está representado um corpo de fachada lateral, composto por janela de peitoril, no piso térreo e janela de sacada ao varandim, no primeiro piso, encimada por frontão. A Casa de Mateus, com belos jardins e extensas propriedades vinícolas envolventes, é monumento nacional desde 1910. Música 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 Música